Agora eu convido você para conhecer a história desse artista plástico brasileiro que nasceu na periperia de São Paulo, chamado Eduardo Cobra. Através de seus painéis gigantescos, ele vem conquistando o mundo e os painéis estão espalhados aí por vários países. Quem conversa com ele é o artista visual JC Barreto. Então, confira. Eu estou aqui com Eduardo Cobra, um artista visual, e quero apresentar um pouco dessa trajetória, desse fenômeno hoje da arte brasileira. Eu sempre fiz tudo de forma intuitiva. Passei por todo tipo de desafio que qualquer jovem da periferia passa. Não queria saber de mais nada que não fosse seguir na direção daquilo que eu acreditava que era pintar. Meu caminho, a minha trajetória sempre foi na evolução do meu trabalho. Eu sempre busquei me aperfeiçoar, embora eu seja autodidata. Eu sou JC Barreto, artista plástico, e convido vocês a esse bate-papo aqui com esse artista. Você passou pela pinchação, do grafite, e hoje está numa técnica do 3D, que são poucos artistas no Brasil que detêm esse domínio. Eu comecei no picho, né? Porém, eu já desenhava. Então, na sequência, eu tive realmente a oportunidade de conhecer o grafite, o mural, né? Então, beleza. A técnica 3D, ela surgiu quando eu já estava realizando murais. Então, assim, eu já estava realizando um trabalho com perspectiva, com anatomia. Já é um estilo natural do meu trabalho. Você ainda há pouco comentou sobre ser autodidata. Tem uma artista que fala uma coisa muito massa, que isso nos cabe, que diz que escola não faz artista, mas artistas constroem escolas. E o que você está fazendo com a extensão do seu trabalho é justamente isso. Está construindo escolas, porque vejo que o 3D chegou para ficar, está mobilizando as artes de tal maneira, assim, esplêndida, como todos os grafiteiros e artistas plásticos estão rebuscando e buscando essa técnica para aprimorar. A gente percebe que, na verdade, um artista, ele não necessariamente tem que ter cursado nível superior, etc. Principalmente para os artistas que estão na periferia. Tantos meninos que estão aguardando simplesmente uma oportunidade. Alguém que dê a eles uma visão, uma luz no fim do túnel. Eu, na minha caminhada lá no começo, eu não tive isso. Então, eu cheguei a ser detido. Na escola, quando eu me manifestei com arte, recebi advertências. Então, assim, foi um processo complicado. Mas eu acho que, assim como aconteceu para mim, aconteceu para você, tantos outros artistas, né? Então, eu costumo falar o seguinte, se você acredita naquilo que você está fazendo, segue, continua fazendo, coloca isso com seriedade, que em algum momento vai dar certo. Ou seja, se afasta da droga, se afasta da bebida, se afasta de todas essas coisas, porque isso acabaram colocando como parceiros do artista. Mas eu não acredito nisso como uma verdade, né? A verdade é realmente que a gente tem que se dedicar, tem que se esforçar para a gente conquistar os nossos objetivos. Lembro-me que um artista baiano chamado Bel Borba, uma vez falou para mim numa Bienal. Eu falei, Bel Borba, qual é o segredo do sucesso? E ele falou para mim, trabalhe, trabalhe e trabalhe a mesma coisa que você acaba de falar. Eu não só não tenho dúvidas disso, como eu acordo todo dia desempregado, né? Então, eu tenho que correr atrás, realmente, né? Eu não venho de uma origem rica, como eu comentei, com as dificuldades todas, da projeção do meu trabalho e tudo mais. Mas não foi isso que eu busquei, né? Eu não foquei nesse ponto do reconhecimento. Eu busquei no aperfeiçoamento do meu trabalho. Então, isso é possível a qualquer pessoa, né? Eu acho que as pessoas que se dedicam, em algum momento da trajetória delas, elas vão alcançar o reconhecimento do trabalho. Eu nunca tinha saído de São Paulo. Acabei conhecendo o Brasil inteiro, acabei conhecendo vários países do mundo e, além de conhecer outras culturas, poder deixar o meu trabalho lá. Então, assim, o maior presente que eu podia ganhar, eu já ganhei, independente de qualquer coisa. Eu pintei em lugares que eu não imaginava sequer que a arte de rua poderia chegar, né? Ainda mais com o meu trabalho. Como na Itália, acabei fazendo o trabalho em Roma. No Japão, que eu fui o ano passado, em Shibuya, que é naquela esquina mais movimentada, a gente realizou um painel em toda a fachada, de um prédio, nos Emirados Árabes. Foi a primeira vez que o governo dos Emirados Árabes permite um mural com característica permanente na cidade, né? E aí, esse ano, me convidaram novamente, é o segundo painel que eu faço lá. Então, assim, a possibilidade realmente de expandir. E eu acho que nós, aqui no Brasil, estamos na vanguarda desse movimento de arte de rua. Assim como Nova York foi na década de 80, na década de 70, nós acabamos evoluindo esse movimento. E por isso, tantos artistas hoje das ruas estão sendo reconhecidos mundo afora, né? Todos os meus trabalhos, eles são muito ligados ao meu emocional. Utilizo os muros como suporte, não apenas por uma questão estética, mas também para passar algum tipo de mensagem, né? Eu tenho uma série de murais que falam de protestos também, por exemplo. Eu fiz alguns murais recentemente sobre crianças desaparecidas. Nós pintamos uma cama em 3D para falar sobre as pessoas que estão nas ruas, dormindo nas ruas da cidade. Então, essa cama, simbolicamente, essa moradora de rua se deitava nessa cama e tudo mais, para mostrar que enquanto nós estamos indo para as nossas casas, confortavelmente, tem tantas pessoas nas ruas aí passando dificuldade. Pintei um currículo também para falar do desemprego, que está gigante hoje na cidade. Então, eu peguei uma história de um personagem real, que já está desempregado há cerca de 3 anos, e pintei, exposto, lá na Praça Roosevelt, o currículo dessa pessoa. Então, eu tenho uma série de outros projetos também, e eu acabo colocando na cidade. Posso me dar a liberdade de chamar de artista social. Olha, Eduardo, tem um artista baiano chamado Raul Seixas, que em um de seus poemas, diz o seguinte, os loucos que escrevem nos muros. O que é que você acha disso? Olha, esses artistas estão escrevendo nos muros, estão fazendo a história, estão mudando a história, e estão melhorando o visual das nossas cidades. Então, assim, vamos apoiar esses artistas que estão aí voluntariamente, transformando a cidade numa galeria de arte a céu aberto. Beneficiando o nosso cotidiano nas cidades, na dureza das cidades, na dureza do concreto, na dureza do cinza, da poluição, do estresse. Eu acho que a arte vem para aliviar tudo isso. Ok, Eduardo, foi um prazer, uma grande satisfação, bater esse papo aqui sobre arte, sobre cultura, e essas fronteiras que vão além, que a arte só ela pode nos levar. Eduardo Cobra e JC Barreto. Salve. Tchau. 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 Tchau.